Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com três Ns no final, e hoje eu vou falar de anime. Mais especificamente, eu vou responder uma tag chamada Yang dos Animes, que eu fui marcada faz muito tempo e eu nunca consigo responder na hora, gente. Desculpa, eu demoro muito. Mas enfim, essa tag foi criada pelo Jumento Sauros, se eu não me engano, e eu fui marcada nela por duas pessoas. Pelo Leo Kitsune, do Video Quest, e pelo Thunder, da LBTV. Então aqui na descrição vai ter link pro vídeo do Jumento Sauros e pro vídeo deles dois. E o que é essa tag, Yang dos Animes, que nome estranho é esse? Basicamente, essa tag é pra você indicar cinco animes que você ama e cinco animes que você odeia, em categorias diferentes. E quais são essas categorias? A primeira delas é de animes de um cur, ou seja, que tem lá entre 11 e 13 episódios, um anime de só uma temporadinha de três meses ali rápido. A segunda delas é de animes de dois cur, que são aquelas temporadas maiores, de 24 a 26 episódios. A terceira é pra você escolher animes originais, ou seja, que não são baseados em light novel, em mangá, em visual novel, nem nada. São animações totalmente originais. Depois é pra você escolher um longa-metragem de anime. E a última categoria é anime de 100 episódios ou mais, ou seja, aqueles animes que duram pra sempre. E foi super difícil pensar nessa lista, porque por mais que eu ame muitos animes, tem poucos animes que eu realmente odeio. Porque normalmente eu não chego ao ponto de odiar, eu simplesmente acho que não me interessa, e paro de assistir. Então pra lembrar de animes que eu odiava era muito difícil, e às vezes até pra lembrar os que eu amo é muito difícil, porque eu não paro pra pensar nisso normalmente. Então talvez logo que esse vídeo saiu já me arrependa, porque eu vou lembrar de alguma escolha que poderia ter sido melhor. De qualquer maneira, vamos lá primeiro pros que eu amo. Começando pelos animes curtinhos de apenas um curto, eu digo Madoka. Foi o primeiro que me veio a cabeça logo de cara, porque Madoka foi um dos animes responsáveis a me trazer de volta pros animes. Era um período que eu tava meio de saco cheio, não via praticamente mais nada, e Madoka foi uma coisa que refrescou a minha vontade de ver, assim, porque era uma coisa nova, era uma coisa interessante de assistir. E eu consegui também ver Madoka sem nenhum spoiler, ou seja, tudo que veio na história realmente me surpreendeu e me chocou, o que foi muito positivo pra mim na época. Até hoje eu gosto muito de Madoka, eu gosto muito das personagens, e é um anime importante pra mim, então fica aqui com um anime que eu amo, curtinho. De dois cursos eu pensei em Steins Gate, que é um anime que eu acho que recomendaram bastante. Eu não lembro se foi, acho que no vídeo do Kitsune ele recomendou Steins Gate também, ou ele não ia recomendar, citou, sei lá. Mas por mais que eu recomende, eu acho que ele é uma recomendação que você sempre tem que dar uns avisos antes de recomendar. Porque Steins Gate tem vários problemas sim, o começo dele é super confuso e é difícil de engatar, sabe? Então é um anime que eu tive muita dificuldade pra assistir no começo, eu quis desistir várias vezes. As pessoas que ficaram insistindo, ''Ah, não desiste porque depois vale a pena, eu prometo, vai valer a pena.'' E realmente vale a pena depois. Steins Gate, a parte final dele compensa todo o começo. Só que você tem que vencer esse começo, que é assim, confuso, e tem umas coisas muito otaku. Então Steins Gate, ele é um anime pra quem já tá nesse universo de anime há bastante tempo, na minha opinião. Porque ele tem umas coisas muito referentes à comunidade otaku, tem os termos e tem as maneiras de agir dos personagens, que são tudo a ver com isso. Eu acho que você precisa estar preparado pra ele, o que é meio bizarro. De qualquer maneira, as partes positivas, na minha opinião, compensam as negativas. Mesmo essa parte do começo, que é super enrolada, quando você vai rever o anime, depois de já saber como é o final, todas as interações praticamente estão lá por um motivo que vai fazer sentido depois. Então, olhando em retrospecto, Steins Gate é um anime que é, sim, muito bom, e ele ganhou minha afeição. Então eu sempre recomendo ele pra todo mundo. Agora vamos de anime original. E foi muito difícil escolher, porque eu tinha vários aqui. Só que eu decidi ir com o mais manjado de todos, que é Cowboy Bebop. É o mais manjado de todos? Não sei, acho que a pessoa falaria Evangelion, seria o mais manjado de todos, né? Mas, de qualquer maneira, eu gosto muito de Cowboy Bebop, e eu quis colocar ele aqui, porque eu acho que ele é uma recomendação muito boa de entrada no mundo dos animes. Eu acho que eu falei dele no meu vídeo de 5 animes pra que eu dei animes? Talvez eu tenha falado. Mas não é à toa que Cowboy Bebop virou um clássico. Você tem um monte de coisas legais ali no meio, sabe? Você tem caçadores de recompensa no espaço, aí você tem a inspiração no ar, aí você tem uma trilha sonora sensacional, você tem personagens muito diferentes uns dos outros, você tem lá toda a tripulação da Bebop, eles são muito legais entre eles, assim, você vê a interação, é sensacional. E, além disso, o anime te conta aos pouquinhos parte do passado deles, e uma das diversões de assistir Cowboy Bebop é tentar montar esse quebra-cabeça do passado, porque nunca é dado 100% assim na sua cara. Outra coisa muito legal de Cowboy Bebop é que os episódios são praticamente independentes dos outros. Não quer dizer que você possa realmente ver em qualquer ordem, porque tem uns que tem fatores mais importantes pra história geral e tal, só que não é um anime que você precisa ver direto pra entender ou pra esquecer os detalhes, porque é muito episódico mesmo, assim. Então, além disso ser bom, porque você consegue meio que pegar em qualquer ponto ali, mais ou menos entender o que tá acontecendo, você também tem uma liberdade pro clima dos episódios ser completamente diferente. Então, você tem, por exemplo, os episódios mais dramáticos que contam o passado da Fei, mas você também tem episódios que todo mundo fica drogadão no meio da nave e fica todo mundo brisando. E é por isso que é tão legal, porque você nunca sabe muito o que esperar de cada episódio. E aí, o longa-metragem, eu sei que vocês devem achar que eu vou indicar A Viagem de Chihiro, e realmente é o que eu indicaria, porque é o meu filme preferido de todos os tempos, é o filme que mudou a minha vida, blá, blá, blá. Mas eu acho que A Viagem de Chihiro já seria uma escolha muito óbvia aqui. Eu vou indicar um outro longa-metragem que eu também amo, que é Páprica. Páprica foi o último filme do Satoshi Kon, e eu tenho muito carinho por esse filme. Ele fala de uma tecnologia usada pra entrar nos sonhos das pessoas, e o que acontece quando essa tecnologia é hackeada? E tudo fica muito louco, gente. É uma mistura ali de sonhos e realidade. E eu sei que você pode ter lembrado de A Origem, né, Inception, mas Páprica veio antes, e a maneira como eles conseguem fazer isso com a animação é sensacional, essa mescla de sonho e realidade, que é uma coisa que poderia sair como meio boba, da maneira como eles fazem, porque tem uma parada que é meio infantil, mas ao mesmo tempo é assustador, tem uns elementos ali de terror no meio, que eu acho muito legais, então super recomendo Páprica. E, gente, a categoria dos animes de mais de 100 episódios foi a mais difícil pra mim, eu acho, porque eu não costumo acompanhar mais animes tão longos assim. Quando eu era criança, tinha os animes que passavam na TV, que eu assistia, então, por exemplo, Dragon Ball, Inuyasha, Kenshin, e o Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, só que todos esses eu via meio por osmose na TV, eu não peguei assistir todos um por um, sabe? Dos longos, o único que eu acompanhei pra valer foi Naruto, e mesmo assim eu parei no Shippuden, a partir desse momento eu comecei a ler pelo mangá, e eu até hoje não terminei o anime de Naruto, eu só terminei o mangá. Só que aí, recentemente, eu decidi me aventurar por um anime de mais de 100 episódios, que todo mundo ama, que é Hunter x Hunter. E, gente, eu não sei como eu não comecei a ver Hunter x Hunter antes, é um anime que eu tô curtindo muito, eu ainda não terminei de assistir, e inclusive eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal, que não sei se vai sair antes ou depois desse, que é com as minhas primeiras impressões de Hunter x Hunter. Então eu vou colocar ele aqui, porque talvez no final eu não tenha essa impressão de que eu ame, mas no momento estou amando Hunter x Hunter. E agora a parte que eu acho que é a que vocês mais estavam esperando, que é a dos animes que eu odeio, e na verdade, de novo, eu não acho que eu odeie muitos animes, porque eu normalmente desisto de assistir antes de realmente odiar, eu simplesmente não me interesso. Mas vamos lá. Primeiro anime, que é o curtinho de Apenas Um Cur, ele é um que eu não terminei de assistir, mas eu já odiei logo no começo, que é a animação de Persona 4 Golden. Eu sei que existe a animação de Persona 4 normal também, que eu não assisti, mas a de Persona 4 Golden, eu não consegui passar do segundo episódio, eu acho, se é que eu terminei o primeiro. Eu gostei muito de jogar Persona 4, e aí eu queria ver o anime, para relembrar alguns detalhes da história, só que, nossa, gente, não consegui, acho que principalmente por causa da Mari, que é uma das personagens ali, e é uma personagem que no jogo eu sempre tentei evitar, porque eu detestava ela. É lógico que não é culpa do anime ter essa personagem, afinal, ela é mais importante no Golden, então ela é o maior destaque. Só que também a personalidade do protagonista, do Yu, ficou estranha, porque no jogo ele não tem muita personalidade, e aí no anime ele era um cara todo extrovertidão, e eu não imaginava ele assim, então, em geral, eu achei muito chatinha a animação, então não continuei. Animes de dois cursos, eu coloco aqui ReZero, é hora da polêmica, porque eu sei que muita gente amou ReZero. Foi um anime que teve muito hype no ano passado, ele é baseado numa light novel, e eu decidi ver qual é a dele, já que tinha muita gente comentando. É meio raro um anime que as pessoas realmente comentem, semana a semana, um episódio e tal, então eu decidi ver qual era a dele. E, gente, no começo eu até gostei de ReZero, mas logo assim, nos primeiros episódios, ele já me perdeu, eu não curti, gente, de verdade, as coisas me pareciam tão absurdas, as ações dos personagens, a motivação deles, era tudo tão bizarro, que eu só me forcei a continuar assistindo, pra ver o que tinha de bom nesse anime, que as pessoas elogiavam tanto. Quando eu acabei os episódios dessa temporada, eu simplesmente não consegui encontrar esse motivo, cara. Porque ele tem ali algumas coisas boas, mas em geral, a direção da trama é tão bizarra, e as coisas acontecem sem motivo, e sei lá, nossa, eu fiquei com muita raiva. Mais raiva de mim mesma, por ter me forçado a assistir 25 episódios, eu acho, até chegar no fim, pra não encontrar nada de bom, na minha opinião, na minha opinião, gente, é só minha opinião, não me xinguem, por favor. E agora vamos pra mais uma polêmica, dessa vez no anime original, que o anime que eu escolhi pra essa categoria foi, Tengen Toppa Guren Lagann, que, gente, não me crucifiquem, calma, 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 não quer dizer que eu odeie ele, mas é que toda vez que eu tento assistir Guren Lagann, toda vez que eu tento dar uma chance, em algum momento, eu largo mão, eu não aguento assistir tudo. Eu só coloquei ele aqui, na verdade, porque eu não consegui pensar em nenhum outro anime original, logo de cara, que eu tivesse realmente odiado, e tal. Esse eu não odiei, eu só não consegui terminar de assistir. E eu não sei qual é exatamente o motivo de Guren Lagann não descer pra mim, porque muita gente fala, ah, é porque você não gosta de coisas exageradas, coisas sem sentido, mas na verdade não. Eu gosto de over the top, né, que é o que o pessoal fala, que é quando a coisa é extremamente exagerada. Guren Lagann tem muito isso, mas um dos meus animes preferidos, que é Kill la Kill, tem muito isso. E eu amo Kill la Kill, por mais que ele seja completamente inverossímil, sabe, é tudo bagunça. E eu adoro, então não é por isso que eu não gosto de Guren Lagann. E eu sei que ele é um anime muito importante, que todo mundo ama, que todo mundo fala que é ótimo, e eu pretendo dar mais uma chance pra ele no futuro, só que eu não sei quando que eu vou realmente conseguir terminar de assistir esse anime, já que eu já parei tantas vezes. E aí pro longa-metragem, eu também demorei muito pra conseguir pensar em um, porque eu tava pensando nos longas originais, né, então, por exemplo, ah, o que é que do Estúdio Ghibli que eu odeia? Tem alguma coisa do Makoto Shinkai que eu odeia? E realmente não tinha. Só que depois eu parei pra pensar que longa, pode ser qualquer longa-metragem de anime. Isso inclui os longas-metragens de anime, assim, tipo Dragon Ball, Naruto, Inuyasha. E eu não vi muitos desses filmes, porque normalmente eu não curto eles em geral, mas o que eu assisti relativamente recentemente, que eu não gostei e eu achei legal citar, é o Naruto The Last. The Last Naruto The Movie, na verdade. Que na verdade não foi o último filme do Naruto, porque depois teve filme do filho dele, e aí virou uma bagunça, mas enfim, na época era o último filme do Naruto. E é, eu me arrependi de ver esse filme, eu achei ele bem sem pele em cabeça, e olha que eu sou uma pessoa que, desde o comecinho ali do Narutinho, eu torcia pro Naruto e a Hinata ficarem juntos, e nem assim o filme conseguiu me ganhar. Lembra que eu falei que o anime de mais de 100 episódios foi o mais difícil ali, pra escolher qual que eu amava? Porque o que eu odiava é mais difícil ainda. Por que diabos você vai ver um anime de mais de 100 episódios que você odeia, né? Você provavelmente deve parar no meio ali. E realmente isso aconteceu comigo, eu não assisti nenhum anime muito longo que eu odiasse. Mas então eu vou colocar um anime que eu abandonei, por mais que eu gostasse muito. Ou seja, não quer dizer que eu odeie ele, eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, tá? Mas esse anime é Inuyasha, que foi um dos primeiros animes que eu realmente fui viciada, que eu assisti a todos os episódios, e aí eu torcia, e aí eu shippava personagem, e aí eu fazia fanfic, e comprava pulseirinha do Inuyasha, e um monte de coisa. Em 2004 o anime acabou, e eu também perdi um pouco o interesse no mangá, porque a Rumiko Takahashi, ela enrola bastante. E quando o mangá finalmente terminou, eles lançaram um anime pra concluir a história, que chama o The Final Act, e eu nem fui atrás de ver. Eu não quis assistir, porque eu já tava de saco cheio, eu acho. De tanta enrolação, de tanto tempo que se passou, eu simplesmente não me interessava mais muito pela história. Então não é que eu odeio, mas é que simplesmente foi uma história que me perdeu. Então até hoje eu não sei como é o final de Inuyasha, mas eu ainda mantenho no meu coração. E esses foram os meus 5 animes amados, e 5 que não são necessariamente odiados, mas os que eu não assisto mais. Enfim, vocês entenderam na explicação do vídeo. E eu não vou marcar outros youtubers nessa tag, porque eu acho que todo mundo já respondeu, todo mundo que tinha que responder já respondeu. Eu vou marcar vocês. Eu quero que vocês digam aí nos comentários, quais são os seus 5 animes mais amados, e 5 mais odiados, de acordo com essas categorias. Lembrando que esse não era o meu top 5 de animes, porque eu tinha que encaixar nessas categorias específicas. Tem anime, por exemplo, Fullmetal Alchemist Brotherhood, que não se encaixava em nenhuma delas, e eu não pude citar. Então se vocês quiserem, um dia eu posso fazer um top 5 aí de animes, um top 10, sei lá. É só pedir aí nos comentários. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assine o canal. Um beijo e até a próxima.